Uma meditação sobre a mente Vamos dar uma olhada em uma investigação recente sobre a relação entre o cérebro e a mente. Um evento da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, em novembro de 2004, um artigo veio à tona para validar que o treinamento mental por meio da meditação e do foco dedicado pode alterar o funcionamento interno do cérebro. Em resumo, o artigo demonstrava que era muito possível mudar a forma como o cérebro funciona, mudando assim a mente. No estudo, solicitou-se a monges budistas com conhecimento considerável em meditação que se concentrassem em estados mentais específicos, como compaixão e amor incondicional. Todos os participantes foram conectados a 256 sensores elétricos para passar por um exame sofisticado a fim de medir a atividade das ondas cerebrais. Durante esse foco unificado, os cérebros deles se tornaram mais coordenados e organizados no processamento de atividades mentais do que os cérebros do grupo de controle, que não conseguiu nem se aproximar de demonstrar padrões de ondas cerebrais comparáveis aos produzidos pelos monges. Alguns dos monges, que já tinham praticado meditação por até 50 mil horas, exibiram atividade no lobo frontal e nas ondas cerebrais totais conectada com o funcionamento mental mais elevado e consciência ampliada. De fato, eles podiam comandar a mudança da forma como seus cérebros funcionavam. Os resultados mostraram que a atividade no lobo frontal era drasticamente elevada nos monges em comparação ao grupo de controle. Na verdade, os monges que meditaram por mais tempo exibiam um tipo de impulso elétrico cerebral chamado onda gama, nos níveis mais elevados que os pesquisadores já tinham visto em uma pessoa saudável. Esses estados específicos de ondas cerebrais estão tipicamente presentes quando o cérebro está criando novos circuitos. O lobo frontal esquerdo é a área do cérebro que está relacionada à alegria. Em um monge budista, essa atividade era tão avançada na região frontal esquerda que os cientistas que realizavam o estudo disseram que ele deveria ser o homem mais feliz do mundo. O que descobrimos foi que os praticantes antigos exibiam ativação cerebral em uma escala que nunca vimos, declarou Richard Davidson, PhD, da University of Wisconsin, que liderou o experimento. Ele acrescentou que a prática mental deles tem um efeito sobre o cérebro da mesma forma que a prática de golfe ou de tênis melhoria e desempenho. Em uma entrevista posterior, o Dr. Davidson disse O que descobrimos é que a mente treinada ou o cérebro é fisicamente diferente de uma destreinada. Por esse experimento, vemos que se alguém pode melhorar o funcionamento do cérebro, estamos essencialmente mudando a mente. Vamos considerar as aplicações desse estudo por um momento. Se o cérebro é um instrumento de impulsos de pensamento conscientes e subconscientes e a mente é o produto final do cérebro, então quem ou o que está executando a mudança do cérebro e da mente? A mente não pode mudar a mente porque a mente é o resultado do cérebro. A mente não pode mudar o cérebro porque a mente é o produto do cérebro. E o cérebro não pode mudar o funcionamento da mente porque o cérebro é apenas o hardware por meio do qual a mente opera. Finalmente, o cérebro não pode mudar o cérebro porque ele não tem vida sem alguma força em ação que influencie a mente. Se é possível fazer o cérebro e a mente funcionarem melhor por meio da prática e é possível desenvolver uma habilidade mental para mudar o funcionamento interno do cérebro, então quem ou o que está efetuando a mudança no cérebro e na mente? A resposta é aquela palavra ilusiva, consciência. Esse conceito tem confundido cientistas por muitos anos. Entretanto, na última década, os cientistas estão começando a incluir a consciência como um fator em muitas das teorias voltadas a compreender a natureza da realidade. Sem recair demais no misticismo, na filosofia, a consciência é o que dá vida ao cérebro. É a essência vital e invisível que anima o cérebro. É o aspecto invisível de si mesmo, tanto atento como inadvertido, tanto consciente quanto subconsciente, usando o cérebro para captar pensamentos e, em seguida, aglutinando-os para criar a mente.